Agora a CEMIG está aguardando a resposta do Ministério da Fazenda a respeito da federalização das empresas de Minas Gerais. E entre elas, claro, temos a CEMIG, que, aliás, recentemente trouxe um belo pagamento de dividendos de quase 400 milhões de reais, vindo de um resultado muito consistente, eu diria até bem positivo, diante dos vários desafios que a empresa enfrentou no ano de 2023. Afinal, ela acabou de divulgar esses resultados aqui. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que, neste vídeo aqui, vou trazer para a nossa comunidade do Ativo Virtual Fique Preparado, quadro esse que eu desenvolvi aqui no Ativo Virtual para a gente fazer uma avaliação de ponta a ponta das companhias. E, neste caso, ainda mais importante porque não tem apenas o último resultado trimestral, ou seja, o quarto trimestre, como também do exercício social do ano de 2023 inteiro. E assim vai ficar fácil de constatar se a situação da CEMIG está melhor ou pior nesse momento. Sem falar que vamos avaliar se as ações têm um momento favorável, de acordo com a análise técnica das ações preferenciais CEMIG-4. Procurando entender se a empresa continua com bons fundamentos através da análise fundamentalista e de indicadores também, além de trazer notícias que podem ser muito boas para os investidores, considerando tanto o novo anúncio de pagamento de dividendos, como também o novo anúncio de bonificação de ações. E assim, com base nas projeções e preço teto do do Ativo Virtual, vai ser fácil de constatar também se a empresa vai pagar melhores dividendos no ano de 2024. E justamente por trazer todo esse conteúdo resumido aqui para você, logo pela manhã é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora para o vídeo! Então vamos começar justamente com a matéria a respeito da CEMIG, trazendo aqui atualizações dessa conversa da federalização da empresa. Lembrando que essa palavra, chamada federalização, ela implica na transferência das ações da CEMIG, que atualmente pertence ao estado de Minas Gerais, para a União, ou seja, o governo federal. Entendendo que a federalização se trata de um processo pelo qual as ações de uma empresa estadual são transferidas para o governo federal, e nesse caso aqui a CEMIG passaria o controle acionário dela do estado de Minas Gerais para o governo federal. E a decisão sobre esse assunto está sendo aguardada pelo Ministério da Fazenda, entendendo que a federalização não foi iniciada internamente, ou seja, de dentro da CEMIG. Houve, na verdade, uma proposta do governo do estado de Minas Gerais, é claro, para pagar parte da dívida do estado com o governo federal. Tanto é que o próprio presidente da CEMIG destacou, federalização é um tema dos acionistas, a gente tem pouco a comentar. Justamente porque não é um processo interno da empresa. Estão até explicando essa fala dele aqui, porque apesar de poder soar mal, afinal foi uma citação direta e fora de contexto. Então, é importante compreender a origem do assunto. Se espera uma resposta do Ministério da Fazenda, em relação à proposta que está sendo negociada, e seguimos nosso dia a dia absolutamente normal, buscando o melhor resultado para a empresa, e é nossa função, independentemente de quem for o acionista controlador. Já relacionado aos desinvestimentos que a empresa está fazendo, isso aqui se refere à venda de ativos que não são considerados essenciais para a operação da empresa, ou até mesmo relacionado ao seu core business. E a CEMIG está em um processo de alienação para focar nas suas áreas mais estratégicas. E os desinvestimentos já realizados incluem ativos complexos que demandavam grandes aportes de capital, sendo que ainda existem pequenas centrais hidrelétricas para entrarem no programa de desinvestimentos da CEMIG, ainda buscando um movimento de reestruturação e também de otimização do seu portfólio. E esses desinvestimentos podem incluir a Aliança, a Taesa e também a usina hidrelétrica de Belo Monte. A questão toda é que são processos lentos, mas que faz parte do plano da CEMIG. Já na parte de dividendos e geração de valor, a empresa está enfatizando aqui que quer gerar retorno para os acionistas, tanto por meio de dividendos quanto também pelo reinvestimento dos lucros em áreas que podem gerar mais valor no futuro. E a empresa recentemente, inclusive, ela trouxe o plano de investimentos dela para o ano de 2024. Tem vídeo no canal, inclusive, sobre o assunto. E o vice-presidente de Finanças e Relações com os investidores da empresa, considerando o dividendo do ano de 2023, ele representa uma remuneração ao acionista de 12,4%, sendo este um dividendo muito atrativo em um cenário de redução de taxa de juros, e ele está absolutamente correto sobre isso. Afinal, a taxa básica de juros, que é a Selic, ela recebeu uma nova queda depois da reunião do Copom, onde podemos confirmar inclusive no Banco Central do Brasil, que a taxa Selic, ela foi reduzida para 10,75% ao ano. Um outro assunto é a respeito do próximo leilão de transmissão de energia que está para acontecer. Aliás, tem vídeo dedicado aqui no Ativo Virtual, que eu trouxe há mais de 10 dias atrás, justamente para falar sobre o leilão de transmissão que vai acontecer de 18 bilhões de reais em investimentos da ANEL, avaliando como esse leilão pode afetar essas empresas aqui, e explicando essencialmente como que elas ganham dinheiro no mercado. E é claro, as concessões faz parte dessa remuneração. E a questão toda é que a CEMIG se colocou fora do leilão. De acordo com o vice-presidente de geração e transmissão de energia da CEMIG, a empresa não irá participar do certame a ser promovido pela ANEL, que vai acontecer no dia 28 de março, exatamente como eu já tinha trazido no canal, pelo vídeo que eu acabei de mostrar para vocês, que esse leilão já estava confirmado e tem previsão de investimento de 18,2 bilhões de reais para licitar 69 empreendimentos em 14 estados. Então, a CEMIG está fora desse leilão, que é o segundo maior leilão de transmissão da história do país. Outro ponto relevante foi a respeito do novo anúncio de pagamento de dividendos da CEMIG, e que inclusive eu trouxe no quadro Dividendos da Semana. Mas aqui, até para explicar um pouco melhor, a CEMIG vai pagar 386 milhões de reais em forma de JCP. E para quem não se recorda ou não viu o vídeo do Ativo Virtual, vamos aqui no site do canal, em ferramentas, para a gente observar o radar de dividendos, que é a ferramenta do Ativo Virtual, que vai lá na CVM e traz em primeira mão para os membros do canal. E aqui temos que a CEMIG anunciou no dia 21 de março de 2024, na verdade foi a última quinta-feira, a data da aprovação, o pagamento em forma de JCP. Mas a empresa, ela fez um parcelamento desse valor, dos 386 milhões de reais reais para fazer os pagamentos. Dividido em duas parcelas iguais, a data com, para as duas parcelas, vai ser nesta terça-feira, dia 26 de março. O pagamento vai acontecer até o dia 30 de junho de 2025, relacionado à primeira parcela. Mas nota que eu citei até porque a empresa pode deliberar por fazer a antecipação desse pagamento. Afinal, ela sempre faz isso mesmo. Então, quem investe na CEMIG já tem que estar preparado para essa demora, para o pagamento. Quem é investidor de ação de longo prazo acaba recebendo frequentemente de toda maneira, porque a empresa paga dividendos constantemente há pelo menos 10 anos. E o rendimento é de quase R$0,09 por ação ordinária CEMIG3 ou preferencial CEMIG4. A rentabilidade para as ações ordinárias é de 0,64% bruto e para as ações preferenciais de 0,76% bruto. Mas se a gente rolar um pouco mais para baixo, vamos ver então a segunda parcela, que é exatamente o mesmo valor e o mesmo percentual, afinal, a rentabilidade é com base na data da cotação do anúncio da empresa. Só que esse segundo pagamento vai acontecer até o dia 30 de dezembro de 2025. Mas falando especificamente dos resultados do ano de 2023 da CEMIG, a CEMIG teve recorde de investimentos no ano de 2023 de R$4,8 bilhões, encaixando perfeitamente com a matéria que eu acabei de trazer. Além disso, a empresa pretende investir outros R$35 bilhões entre os anos de 2024 e 2028. E é claro que esses investimentos têm que se reverter em resultados, não é mesmo? E aqui teve uma forte geração de caixa de R$8,1 bilhões, crescimento de 16,6% na comparação com o mesmo período do ano de 2022, fazendo com que a empresa alcançasse um lucro líquido impressionante de R$5,4 bilhões, que é um crescimento de 15% na comparação ano contra ano, ou seja, o ano de 2023 contra 2022. Novamente encaixando com os assuntos deste vídeo aqui, a empresa está fazendo os desinvestimentos que eu acabei de mencionar, inclusive a alienação total do ano de 2023 foi de R$795 milhões em ativos que ela considera que tem participação minoritária, sendo o Santo Antônio, usinas de retiro baixo e o Baguari, além das pequenas centrais hidrelétricas. Tudo isso fez com que houvesse uma remuneração aos acionistas de R$3,12 bilhões em dividendos e JCP, correspondendo a esses 12,4% que o diretor da CEMIG citou naquela matéria que eu acabei de trazer. E é claro que com isso, a empresa chamou muita atenção no mercado com essa remuneração total para os acionistas de quase R$2,6 bilhões em pagamentos em forma de dividendos e outros 533 milhões de reais, considerando esses R$3,12 bilhões no total em forma de pagamento de dividendos, tanto o JCP quanto os dividendos mesmo, gerando esse dividend yield de 12,4%. E ainda falando de remuneração para os acionistas, ainda tem uma outra forma de remuneração, que são as bonificações. E neste caso, a empresa está querendo bonificar os seus acionistas nessa proposta de aumento de capital em R$3,3 bilhões, trazendo o novo capital social da companhia para R$14,3 bilhões. Desse modo, a bonificação de ações é de 30%, gerando assim pouco mais de R$660 milhões de novas ações em circulação, tanto ordinárias CEMIG 3 quanto também as ações preferenciais CEMIG 4. E a grande questão aqui é que essa bonificação de ações vai ser ainda aprovada na próxima Assembleia Geral Ordinária da companhia, que estabelece também o pagamento de dividendos de R$15,33 milhões a serem deliberados nessa AGO que vai acontecer em abril. E a proposta de aumento de capital da empresa, que vai bonificar os acionistas, também vai ter aprovação nessa AGO, com uma proporção de 30%, assim como aconteceu no ano de 2022. E o que isso significa? Bem, significa que se você tiver 100 ações da CEMIG, seja as ações ordinárias CEMIG 3 ou as ações preferenciais CEMIG 4, após a data com da bonificação, você vai passar a ter necessariamente mais 30 ações, sem ter que fazer nenhum novo aporte no mercado. Em outras palavras, se você tinha 100, vai passar a ter 130 ações, justamente por conta desta bonificação. Mas atenção, assim como os dividendos, a bonificação de ações também tem data com e data ex-bonificação, além da data efetiva da integralização destas novas ações na carteira dos acionistas. E se por acaso você estiver pensando, mas Alex, essa bonificação vai ser positiva ou não vai ser positiva para os acionistas? E de uma maneira bem direta e bem simples de entender, imagine o seguinte, se você tiver um bolo de 1 kg e tiver que dividir ele em 10 pedaços iguais de mesmo volume, necessariamente cada pedaço desse bolo de 1 kg vai ter 100 gramas. Então, se por acaso você decidir dividir esse bolo, em vez de 10 pedaços, em 13 pedaços, ou seja, aumentar em 30% a quantidade de pedaços, o que vai acontecer? Que cada pedaço vai ter um volume menor, necessariamente um peso menor, representando assim o que significa esse aumento de capital por meio de bonificação de ações de 30%. É a mesma equivalência em relação ao bolo, vai ter mais fatias de bolo disponíveis no mercado, só que cada fatia vai ter um peso menor, ou seja, você não vai receber mais 100 gramas. Analogamente, seria mesmo que dizer que se você receber 1 real por ação, você vai ter essa fatia menor após a bonificação, porque vão ter mais pedaços a serem cortados. O que necessariamente tem o mesmo efeito para os acionistas de longo prazo, porque eles vão receber a bonificação imediatamente. O que vai acontecer é se esse mesmo acionista decidir comprar novas ações no mercado. Sempre precisa pensar que aí há diluição do número de ações, pelo menos em relação ao pagamento de dividendos. Agora, um ponto muito a favor da CEMIG, de maneira fundamentalista falando aqui, é que temos que a gestão da dívida dela é realmente incrivelmente baixa, com uma alavancagem que não chega nem mesmo a uma vez a dívida líquida dividido pelo EBITDA ajustado. Lembrando que o EBITDA ou EBITDA são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações. Essencialmente, a lucratividade operacional de uma empresa. E essa aqui é uma métrica muito utilizada no mercado, que muitas empresas têm um múltiplo acima de três vezes, sendo que isso sequer é saudável para as empresas. Com poucas exceções no mercado, como por exemplo a Taesa, que ainda assim acabou de receber a avaliação AAA da FIT Ratings para sua última emissão de debêntures, que foi a 15ª emissão. E como a GASMIG ainda faz parte do programa de desinvestimento da empresa, ela pretende fazer esse desinvestimento, é importante acompanharmos aqui o quanto vale essa a empresa, ou pelo menos tem uma ideia. Afinal, o lucro operacional dela cresceu 21,9% acima do ano de 2022, fechando R$ 948 milhões no ano de 2023 em contribuição no resultado da companhia. Então, podemos ver que realmente é um ativo muito lucrativo para o ecossistema da CEMIG. Sem dúvida nenhuma, ajudando muito aqui nos destaques da empresa, mostrando a geração robusta de caixa com R$ 8,5 bilhões, o que representou uma alta de 23,8% na comparação com o ano de 2022, e um EBITDA ajustado de R$ 8,8 bilhões, representando 16,6% acima do que aconteceu no ano de 2022, que foi de R$ 6,93 bilhões. maior EBITDA e lucro líquido da história da CEMIG, impressionando o mercado grandemente com esse resultado aqui, favorecendo muito que as cotações disparassem. Atualmente, a CEMIG, com as ações CEMIG 4, estão valorizando muitíssimo 28,47% nos últimos 12 meses, nessa cotação dos R$ 12,35. Ainda assim, o PL é incrivelmente descontado, apenas R$ 4,72, mostrando que a empresa realmente não está corretamente precificada no mercado. Nesse indicador aqui, que é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. E apenas para servir de referência, o benchmark de mercado é um múltiplo de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos, exatamente o que a CEMIG consegue oferecer. Embora possa parecer que esses 10% acima do valor patrimonial é um problema para a companhia, mas vale lembrar que no segmento dela é raríssimo acontecer um PVP abaixo de uma vez. E a empresa ainda está pagando um dividend yield de 10,45% nos últimos 12 meses, mesmo com toda essa valorização, passando aqui dos 28%, naturalmente refletido num percentual menor, mas não para quem comprou há 12 meses atrás, que é justamente o dividend yield on cost. E se observarmos a CEMIG com CEMIG 4 na periodicidade semanal, o que significa dizer que cada vela dessa aqui, também conhecida como candle ou candle stick, equivale a uma semana inteira de negociações na bolsa de valores. E essa grande vela vermelha que estamos vendo aqui foi na semana do dia 20 de novembro de 2023. Tem vídeo aqui no canal mostrando que eu estava aproveitando esta oportunidade aqui. Depois disso, a empresa anunciou dividendos, teve forte valorização e aí começou a lateralizar os seus preços, podemos dizer dessa maneira. E esse evento aconteceu por conta da federalização. Evento esse que eu expliquei logo no início desse vídeo. Então, quem aproveitou o movimento conseguiu aqui um belo resultado. Ainda mais agora que a empresa trouxe realmente um resultado impressionante para o mercado e ainda por cima com indicadores descontados. Agora o mercado acabou de reconhecer esse incrível resultado da CEMIG e na semana passada, as ações chegaram a valorizar 8,05% apenas nesses 5 dias. Claramente mostrando disposição do mercado para superar essa linha de resistência de preços em que a empresa vinha fazendo esse zig-zag para cima e para baixo nesta linha. E é por isso até que eu chamei que as ações estavam lateralizando. Agora, como ela venceu claramente, basta a gente ver mais uma semana as ações acima dessa linha de resistência de preços para poder confirmar uma tendência de alta e um potencial pivô de alta. E eu digo potencial porque assim ele vai ter realmente potencial para superar a máxima desse último candle aqui da semana do dia 13 de novembro. E agora trazendo as projeções e o preço teto do ativo virtual, vamos ver que o lucro projetado é de 5,65 bilhões. O payout eu mantive em 50%, sendo conservador entre a história do pagamento da empresa, ainda que ela tenha executado um payout superior a esse aqui no ano de 2023 e potencialmente ela possa até mesmo manter esse payout um pouco mais elevado. Mas é claro, à medida que a empresa for trazendo os resultados dela, por exemplo, do primeiro trimestre do ano de 2024, vai ficar mais fácil de reavaliar se essas projeções se trata realmente da melhor possível para o ano de 2024. 2024. Mas se a empresa realmente alcançar esse lucro projetado e esse payout também, então o dividendo esperado é de praticamente R$1,67 por ação. Indo então para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield anual, o investidor pode pagar até R$41,71 por ação CEMIG4. Mas se você procurar um pouco mais, ou seja, 6%, o máximo que você pode pagar é R$27,80 dentro dessas projeções do ativo virtual e 8%, R$20,85 e 10% de dividend yield anual, o máximo que você pode pagar R$16,68. Isso porque esse IDPA corresponde a uma rentabilidade de 13,51%, respondendo e deixando claramente aqui que a empresa, sim, tem potencial para um pagamento de dividendos superior no ano de 2024. Sem falar que a margem de segurança de 8% aumentou para 68,85%, considerando as cotações de R$12,35 nesses cálculos aqui. Mas vai deixando nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito da CEMIG e, desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo, eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.